Vamos falar agora da recuperação da gêmea Siamesas. Após a cirurgia de separação em Goiânia, Valentina continua na UTI, mas apresenta melhoras. Hoje, a Eloá, mais uma vez, passeou no jardim do hospital. Pela segunda vez nos últimos dias, desde que foi separada da irmã Valentina, a gêmea Siamesa Eloá foi levada para um passeio no jardim interno do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Ela estava acompanhada de vários profissionais de saúde e da mãe dela. A menina de 3 anos foi separada da irmãzinha no último dia 11, numa complexa cirurgia feita por cerca de 50 profissionais e que durou mais de 15 horas. A mãe, que acompanha a recuperação das filhas 24 horas por dia, está feliz com a evolução da Eloá. É maravilhoso, né? Ver ela poder tomar um arzinho, ter uma outra vista. Então, para ela é muito importante isso. Os passeios no Jardim do ECAD fazem parte de um conjunto de medidas adotadas por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de oferecer a melhor recuperação possível às gêmeas Siamesas. Como explicam o psicólogo e a fisioterapeuta que acompanharam Eloá nesta manhã, em mais um passeio fora do leito hospitalar. Isso é uma salvaguarda. A gente consegue sair um pouco do que é uma coisa estressora, que é amedronta, para a gente poder tranquilizar uma criança. A gente conseguir ver até onde que ela está readaptando, que ela está recrescendo, que ela está surgindo de novo. Ela aprendeu tudo com a irmã, né? Elas faziam tudo juntas, andavam juntas. Então, agora ela tem que redescobrir que ela é agora uma só. Apesar da boa evolução do pós-operatório, Eloá apresenta um certo grau de tristeza. Inclusive, quando vê o cirurgião pediátrico Zacarias Kalil, que coordenou a equipe de separação. Segundo o médico, isso é normal, especialmente para uma criança. Essa tristeza dela, que dá uma falsa impressão na realidade, eu tenho conversado muito com a mãe, com os psicólogos também, eles falam que é o temperamento dela mesmo. Ela sempre foi assim. E a Eloá sempre foi mais reservada. E é natural, né? A gente, como médico, que você faz procedimentos, ela se sente assim, insegura, com medo de ver o profissional. Enquanto a Eloá já está nesse estágio da recuperação, a Valentina, infelizmente, ainda continua na UTI e em estado grave. Mas nos últimos dias, ela apresentou melhoras. Agora é cuidar dos curativos e um pouco da parte intestinal. O que me deixa ainda em observação para ver o que está acontecendo. Apesar do intestino dela estar funcionando, ele está lento. A mãe das gêmeas siamesas também renova a cada minuto a sua firme convicção de que vai voltar para casa no interior de São Paulo com as duas filhas separadas e cheias de vida. É uma coisa assim que a gente está vendo que já deu certo, né? Ela também vai se recuperar, né? Vai. Tem fé em Deus que vai. Deus já me mostrou. Ela vai. É forte. Essas meninas são fortes, né, Lô? Fala logo, logo. É a irmã que está aqui comigo. Né? E um vídeo gravado pela mãe das gêmeas hoje pela manhã mostra-se a mesas separadas. Eloá e Valentina tendo o primeiro contato após a cirurgia de separação. O cirurgião pediátrico Zacarias Calil compartilhou a filmagem no perfil das redes sociais na manhã deste sábado e mostrou a reação da Eloá ao ver a irmã ainda na UTI. Olha a mãozinha dela, bebê. Oh, meu Deus. Pode pegar na mãozinha? Pode pegar na mãozinha dela. Na mãozinha, bebê. Fala, acorda. Fala, acorda. Pega. Oi, maninha. Tô ok. Ela foi a mil.